Trata-se de uma visita de familiarização com os criadores turísticos de Moçambique, África do Sul e Suatini. A realização desta primeira visita de familiarização faz parte do plano de ação acordado na cidade sul-africana de Durban e o objetivo é de promover parcerias público-privadas, bem como impulsionar o turismo na região dos dois anos depois da pandemia da Covid-19. Finalizou dizendo que fará uma paragem no Parque Nacional de Maputo, onde irão falar sobre os animais que podem ver na reserva e depois irão percorrer até a costa da Ponta de Ouro. De recordar que os governos de Moçambique, Suatini e da África do Sul iniciaram no dia 15 e terminam no dia 21 de agosto de 2022 no âmbito da iniciativa Triland lançada em 2009.